Eu continuo gravando jogos de terror né cara Cara, meu deus, não Não, não Fala galera, aqui é o Bernardo Roblox e hoje eu estou para mais um vídeo aqui para vocês Bom, vocês já estão ligados no que eu vou gravar né, jogo de terror novamente Ah vai, não quero nem perder tempo, deixa o like aí, que olha o que eu tenho que fazer para vocês Família Pizzaria procura por um segurança que é noturno, que vai para as meia noite até as 6 horas da manhã É, eu não consegui ler o resto Bom, é, ok Oxi, 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 oxi Que isso Que que tem um telefone Que que tem um telefone me ligando Roblox Cala a boca. Meu Deus. Ah, cala a boca. Pera aí. Deixa eu entender. Cara, de onde é que tá vendo esse som? Aqui acende. Aqui acende também. Aqui fecha. Oh, que legal. E aqui abre. Não, pera. Aqui fecha também. Aqui tem as câmeras. Ah, beleza. Faz mais de frente a câmera, né? Cinco noites e dia de Frederico. Bom, não vou usar muito, não. Vou ficar escutando esse barulho. Agora, por que tem essas pelúcias no meio da minha sala? Não me pergunte. Ah, cara. Mas não acontece nada, né? Aqui, ó. Vou deixar aqui pra poder ver as horas. Ah, tudo bem, né? A energia tá acabando ali. Não sei o que vai acontecer. Tem que ficar olhando aqui, ó. Eu vi a dica aqui. Você olha pros dois lados. Você faz isso daqui, ó. Apaga. Aí você faz isso daqui. Apaga. Vai pra câmera. Faz isso daqui. Acende. Apaga. Faz isso daqui. Acende. Apaga. Vai pra câmera. Se tiver algum bicho aqui, você fecha a porta. Se tiver outro bicho aqui, você fecha a porta. Tem uma hora cinco da manhã, você fecha as portas e dorme. Né? Porque você tá ligado. Uma da manhã. Beleza. Todo mundo tranquilo aqui ainda, né? Piraticou. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar chegar na segunda noite. Não, mentira. Vou tentar chegar na terceira noite. Se eu tomar mais de cinco sustos, o vídeo acabou. Cara, eu tô olhando isso daqui, né? Ah, velho. Cala a boca. Meu Deus, cara. Eu tô mais olhando aqui por aqui mesmo, né? Vai dar duas da manhã, Romy. Vai dar duas da manhã. E os bichos estão aqui ainda, né? Por que eu aceitei esse emprego primeiramente? Vou colocar aqui, velho. Você tá ligado? Ninguém se mexeu ainda. Aqui, velho. Tá ligado. Cala a boca. Meu Deus. Ninguém se mexeu. Deu aqui, né? Tá ligado. Vou fazer. Mexeu. Hoje? Tá. Ah, velho. Entendi. Entendi, entendi, entendi. Duas da manhã e só agora que você se moveu, né? Por que você tá olhando pra minha cara desse jeito? Perdeu alguma coisa na minha cara? Não, não perdeu. Então, cálice. Cara, tô com medo, viu? Tô com bastante medo. Tô olhando aqui em todo canto. E ainda tô aqui, né? Nossa, vai cair então, né? Beleza. Eu não sei se eu tô gastando muita energia. Tô fazendo que as pessoas me ensinaram. Ok. Tô fazendo que todo mundo me ensinou. Tô fazendo que todo mundo me ensinou. Ué, porque alguém se moveu aqui, não. E aqui, não. Ah, vai ficar aí? Ah, vai. O que foi isso? Ficou um barulho no corredor. O que foi que tá? Vai. Cadê? A única câmera que eu não consigo ver Ah, ele tá ali no corredor Entendi Eu vou ficar lá, né, então Vou manter a câmera aqui Beleza, ninguém se moveu Só ele mesmo Ele tá do lado da minha porta, velho Ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ele tá aqui Eu vou abrir de aqui, né Você sai da minha porta e eu abro Ah, velho, outro se moveu? É sério isso? Pelo amor de Deus, né Você quer retorrar minha energia mesmo Pera Não, pera Oi Oi, bem Pera, eu vou deixar as portas fechadas, velho Tá cheio de bicho aqui, o único que não se moveu Ele tá olhando de um jeito extremamente... Eu não vou falar nada Ô, Deus O que que foi isso? Eu não quero nem saber Foi o Bonnie Foi o Bonnie ali Foi o Bonnie O que que tá, não? O Bonnie sumiu? Melhor ainda Tá bom O que que foi isso, mano? Tá seguro? Pensa Acabou todo mundo, velho Calma Sério Tô com medo Ah, deu um, tá ali Mesmo aqui não para não, né Cala a boca Meu Deus Meu Deus Tô com medo Tá, agora ele... Pode falar Ele é o único que eu sei o nome Já desliguei, mano Aqui Aqui Oi Oi Ah, não Ele tá aqui, né Oi Pode sair da minha porta? Vou fechar Eu vou fechar, tá Oi Fecha Não faz isso comigo, mano Não faz isso comigo, não, cara Eu sou uma boa pessoa, velho Ele tá ali? Ele tá, ele tá ali Deixa eu abrir Desculpa Eu vou deixar você quietinho aí no seu canto, tá? Cara, eu acho que eu vou fechar duas portas Agora e torcer pra que Cabe rápido Porque são cinco da manhã, velho Agora é rezar, mano Vai, por favor Tá bom, tá bom Ah, velho Amor de Deus Ele tá ali ainda Ele tá ali Não tá mais Beleza, beleza Ah, ele tá aqui agora Oxe Ah, ele tá ali Já era pra eu Já era pra eu Ah, eu tô me zoando Morri Morri Ah, mano Me socorro Me socorro Tô com medo Tô com medo Meu Deus Ai, conseguimos Quando a lindininha acabou Nós conseguimos, velho Isso Isso aí, comemora mesmo Meu Deus, cara, pelo amor de Deus, mano, pelo amor de Deus, segunda noite Tá, voltamos Peraí Meu Deus, sério isso? Eu disse pra você calar essa puta, essa boca Beleza, o bicho já saiu Beleza, entendi Não, 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 não Bom, voltamos aqui Ah, velho, você tá me tirando, que esse bicho já tá na minha fússia Ah, velho, então, amor de Deus, velho, cara E aí fica difícil E aí fica difícil de viver Tô com medo Estou com mochão medo Tá, ele saiu daqui Ué, deixa lá Tá, eu vou fazer isso aí Pronto Fechou a porta, beleza Ele tá aqui na minha cara Ele tá aqui na minha cara, eu sei Ele tá ali, né O Frederico ainda está olhando pra mim Quer dizer, não, ele está olhando pra mim Ah, ele vai se mexer, mano Pelo amor de Deus Será que o Boni saiu? Saiu Tá, tô seguro por enquanto Os dois estão em lugares bem longe Não, não, não vou nem reclamar Agora que tudo vem nesse barulho Por enquanto, o badinho tá ali Graças a Deus Olha aí Onde tem esse barulho Onde está, tipo? Ué A gente que tá mexendo na cozinha Ué Ué, minha querida Ah Entendi Quando a gente vai na terceira câmera Que ele está no nifos Entendi Ô, querida Para de mexer na cozinha Ele está ali Lindo Aqui O Boni, você saiu Cadê você, Tiago? Ué, velho Tinha que sumiu, né? Para de mexer na cozinha Meu cozinheiro agora, é Ô, meu Deus Tá, o Boni tá aqui Ele estava ali A gente vê isso Ah, ela tá aqui O Boni tá aqui Dois Pra nossa câmera Ele tá escura O Boni ainda está aqui Muito bom O Boni sempre deve estar Tem que estar bem perto da câmera Tem que estar bem perto da câmera Vamos lá, nós vamos embora? Ah Eu entendi Esqueci de olhar o Boni O Boni ainda está aqui Eles são dos vejados E o Federico também está aqui Então, tá escutando aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Ninguém mudou de lugar Ninguém mudou de lugar Vê aqui Vê aqui Olha aqui O Boni mudou de lugar O Boni mudou de lugar Não está ali Vê Cuidado Cuidado E a Tico Onde está Onde está O Neida Fred, você não saiu do lugar não Ah, tá O lugar onde o Fred sempre deve estar É no lugar onde ele sempre está Não sei se ele é o Fox O Fox não está aqui Não é Ótimo Um Não, ele tá lá no fundo mesmo. E a Chica? Onde é que tá a Chica? Que sumiu, né? Não gostei disso, né? Velho, ele não fez barulho. Ah, velho. Qual que... Qual que... Ah, velho. Ah, velho. Pelo amor de Deus, né? Ah, mano. Vou botar de novo, peraí. Eu não vou nem perder meu tempo. Ah, tiver algumas coisas aqui que vão me ajudar agora. Tipo, o radar dos bichos. Agora eles estão aparecendo aqui, né? Vai aparecer. Quando eles estiverem ali dentro da minha sala, eu sei que eu tomo. Ah, velho. Vamos lá. Vai não aparecer o quadro do telefone. Olhando pra todo o canto, né? O único que eu ganho que vocês focaram daqui é esse aqui. Quando todos os animatórios saem dali, essa pede, porque ele não se mexe. O olho que eles estão... Se liga. Se liga. O olho que eles estão aparecendo aqui. Nada pra aqui também. Ó, o Bonnie já mudou de lugar. Pô, Bonnie. Sério isso? Sério, eu não paro. Deu que eu não disse aqui. Não é bom. Eu nem preciso abrir a cama na mesa. Eu só faço porque eu vou deixar o meu bebê de lugar. Um taco. Parece, o Bonnie. Veja. Tipo, tá aqui. Tô em silêncio, galera. Tô em silêncio aqui porque eu preciso prestar atenção. Aqui, eu nem preciso ficar mudando de câmera, tá? Fala a verdade. Eu posso fazer isso daqui, ó. Pronto. Parou. Beleza. O Bonnie está por aqui, né? Está logo ali. Quando ele me dá pra cá, eu já posso. Muito fácil. Quer dizer... Não, não é muito fácil, não. E a tica ainda tá ali, né? Sem mudar de lugar. Já são três da manhã. Muito bom. A única coisa ruim aqui é, em qualquer momento, quando eu abrir a câmera de novo. Opa. Esse tem que tá aqui, ó. Ele vai aparecer ali, né? O que é aquele lá? 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 Não? Não é. Não é, Bonnie. Não tô entendendo você, não, cara. Né, galera? Eu vi na internet que o nome dele é Bonnie. Essa daqui é a tica. Vocês provavelmente já sabem, né? Eu que não sou. Agora eu vou tirar duas fotos e fez isso. Esperar, né? Federico ainda tá aqui. Foxy nem saiu. Ó. O bonzinho. Ele tá aí. Não vou abrir, não. Não vou abrir, não. Vou esperar passar a noite. Tô com muito por cento de bateria ainda. Né? Vou deixar... Eu não vou deixar você entrar, Bonnie. Eu não vou deixar você entrar. Aê! Conseguiu, rapaziada. Tentei que passar pelo menos a terceira noite pra eu finalizar esse vídeo bem. Tá? Pelo menos a terceira noite eu vou passar. Cheguei na terceira noite, agora eu vou passar dela. No próximo vídeo a gente zera. Quer dizer, não posso prometer. Como eu sou muito cagão... Mano! Calma lá, né, Chica? Ah, não, mano. Ah, não, cara. Ah, não, 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 não. Esse cara não vai ligar pra mim de novo, né? Cala a boca! Vou ficar assim. Não, velho, não. A Chica já tá. A Chica. A Chica. A Chica já tá. Onde é que a Chica já se meteu, mano? O Bonita tá ali quietinho junto com o Fred. E o Foxinho tá de boa. Foi pra sete, beleza? Bem longe de mim, que bom, né? O que eu vou ficar fazendo isso aqui? Oxa! O que que se moveu? A Chica. A Chica, você é bem rápida, viu? O que você foi pra aí? Pelo amor de Deus, né? É só a Chica ficar se movendo nessa noite. O Bonita. Nem o Fred e o Bonita tá se movendo. O Fox eu nem sei como é que ele é, na verdade. Ele tá nem saindo. Ah, cozinha como sempre, né? Tô mexendo ele com as coisas. Sabe que a Chica tá ali, né? Molhando bem pra minha cara. Coisa que eu não gosto. Tá, agora o Bonita. O Fred. Pensava que o Fred não se movia, mano. O Fred tá se movendo, gente. Tô com medo. Cara. Tá tranquilo até agora. Até agora, né? O Fox não saiu. Fred, por que que você tá aí? Não era pra você tá aí, tá? Não era pra você tá. Não era. Você tá no palco. Quietinho. Do jeito que você tava. Ninguém tá aparecendo no meu porto, por favor. Oxe. Coisa a fala. Desenho. Sabe o que eu vou fazer? Espera o que eu vou fazer. Bom. Eu vou fechar as suas portas. Beleza. Tá seguro. E aqui? Tá seguro. Por que que eu tô fechando uma risada, velho? Não gostei. Oxe. Entendi. Dane. Entendi, tá? Entendi você. Cara, agora por que que eu escutei uma risada? Ah, velho. Quero ver como é que o Fred é, mano. Quer dizer, já sei como é que o Fred é, né? Olha ele ali, mano. Ele tá escondido. Você sabe uma coisa que eu vou fazer agora? Fechar as duas portas. E tá acabando a noite mesmo. Só não checar os bits aqui. Tipo a tica. Né, tica? Nossa, na hora que eu vi a tica, mano. Bem, galera. Conseguimos finalizar esse vídeo sem morrer. Não, pera. É, eu morri pro Bonnie. Galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Sabe o que que eu vou fazer agora? Eu vou torrar minha energia. Gastando um milão de coisa de uma vez pra ver o que acontece. Bora aí. Energia. Desce rápido. Pode deixar o Bonnie vim. Pode deixar todo mundo vim, tá? Sai do seu lugar aí, ô Fox. Pelo amor de Deus, cara. Cala a boca. Tica já te moveu. Te moveu. Muito bom. Vocês não ouviram nada aí no fundo, tá? Vou ficar trocando de câmera em câmera. Vou deixar o Tica me matar, velho. Tá aí, Tica? Não, não tá aqui. Venha, Tica! Você é fraca! Você é fraca, Tica. Você é muito fraca. E eu vou esperar pra ver o que acontece. Ah, vai. Ou fixa. Fixa. Muito bom. Tá todo mundo com vergonha de me atacar, né? O Fred tá com vergonha. O Tica tá com vergonha. O Boni tá com vergonha. Tá todo mundo com vergonha. Todo mundo é fraco aqui. Eu sou mais forte. Né? Tem todos esses animatronos que têm medo de mim. Ou os dois são juntinhos. Ok. Tica tá aqui. Eu não sei por que ela fica mexendo nas coisas, velho. As coisas que nem é dela, ela fica mexendo. Eu não vou nem falar mais nada sobre esse som, ok? Vou falar nem mais nada. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou deixar todos os animatronos disponíveis pra me pegar. Ah, não, mentira. Eu vou continuar tocando meio aqui. Não vou poder me matar. Ô, Boni. Você, eu já vi como é que é o seu jumpscare, tá? E ele é bem merda. Eu queria ver como é que... Mano. Tá, agora é pra valer. Agora é pra valer supremo, viu? Cara... Eu não tô gostando disso, não. Fred. Não tô gostando, não. Não tô gostando, não. Não tô gostando, não. É capaz de eu passar essa noite. Ô, Foxy. Não, que Foxy, velho. Tô confundindo até. Se o Fred ousar aparecer na minha porta, eu abro pra ele entrar, ok? Eu abro de sésamo. Cara, eu queria muito ver o jumpscare, Foxy. De verdade. De verdade mesmo, mano. Eu queria muito ver o jumpscare dele. Só que o Boni tá aqui. Ô, não. Então... Fred, o único lugar que você aparece é esse daí, tá? E esse daqui. E esse daqui. Só a Tica e o Boni que vem das caras. Porque o resto não vem, né? Mas agora vamos deixar... A energia acabar. Oh, my God. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Todo mundo com medo de mim, rapaziada. Vou deixar. Vou deixar. Vou deixar. Por que você tá mexendo a cabeça? Vou pegar alguma coisa na minha cara, foi? Tá. Agora acabou a cara. Uh. Tá. O que vai acontecer? Meu Deus. Tô com medo. Tô com medo. Mano. Ah, véi. Tão te tirando, cara. Não. Não. Ah, véi. Que? Mano. 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 Eu não tô acreditando nisso, não, véi. No próximo vídeo a gente zera quinta-noite. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.